Aleluia, eu tenho muito o que falar, mas hoje eu quero ouvir mais, eu tenho que ouvir, aleluia, eu quero dar uma oportunidade aqui a meu primo, pastor Carlos Alberto, que dirige a igreja em Santa Bárbara, chega até aqui meu primo, primo primeiro, primo de sangue, nós, se nós encontrassemos esses dias atrás, na rua nós não sabíamos se era parente, nós vimos quando ele era pequeno, e Deus abençoou que nós começamos a entrar em contato, e hoje nós estamos juntos, encurtamos os laços, e eu estou grato, a felicidade de ter você e sua família conosco aqui, a palavra do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, nós queremos cumprimentar o pastor presidente do Campo de Truvano, uma alegria conhecer, e também estar aqui pela primeira vez cooperando com o nosso primo, né, é filho do Tieno, saudoso Tieno, que temos tantas memórias, e provo Deus nós conhecermos e termos esse contato agora, depois de tantos tempos, e nós estamos aqui, bem próximos, agora fazendo a obra do Senhor, e com certeza, nós estaremos em breve recebendo lá para ministrar a palavra do Senhor, trago a igreja aqui, a salvação da igreja que está em Santa Bárbara de Goiás, da igreja Missão, Campo de Santa Helena, e rapidamente a palavra do Senhor nos diz, em Apocalipse capítulo de número 2, o versículo, ou Apocalipse de número 3, versículo de número 8, diz assim, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tendo pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome, e nós vemos aqui no versículo 10, porquanto guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, nós vivemos irmãos, nos últimos instantes, os momentos da igreja do Senhor na face da terra, é tempo de nós nos posicionarmos, e é tempo de Deus levantar um grande avivamento, porque a palavra do Senhor diz que esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, a todos os povos, a gentes, e então virá o fim, nós estamos mais próximos hoje, da salvação ou do encontro com Deus, de quando nós o aceitamos, ou na verdade ele nos aceitou, irmãos, o tempo é chegado, mas assim como a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, é tempo de guardar a palavra, de ser fiel ao Senhor, porque Ele há de vir nos buscar, é firme a promessa quando Paulo diz, que nós os que estivermos vivos, seremos transformados, arrematados, ante a última trombeta, e os sinais que Jesus disse indicam, está muito próximo, o dia que a trombeta somará, e nós para sempre estaremos com Jesus, nos encontraremos com Ele nos ares, e pode ser hoje, o último culto da igreja aqui, porque quando Ele nos buscar, estaremos eternamente em um culto, onde nós estaremos diante dEle, para o adonar-nos e o glorificar-nos, e nós aqui nessa noite, alegremente, na companhia dos irmãos, queremos tributar a honra, o louvor que é devido ao Senhor, você porta a glória a Deus, irmãos, o Senhor te poupou, te livrou, e te proporcionou essa oportunidade, de estar aqui para levar o nome do Senhor, que Deus continue abençoando esse trabalho.